Olá, sejam todos bem-vindos à continuação da nossa série de vídeos, onde estamos comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou o Joel Neto, um amigo de Jesus, e hoje estamos no estúdio da Igreja Batista Revive em Atibaia, igreja que eu tenho o privilégio de ser pastor. E chegamos até você por meio do Instituto Jesus Cristo, para ajudá-los na leitura e na consideração do devocional O Caminho de Stanley Jones. E hoje estamos na quinta-feira da semana 4, o dia de quinta-feira da semana 4. E o título desta quinta-feira proposto por Stanley Jones é o seguinte, O pecado não é natural. É uma afirmação que o autor está fazendo. O pecado não é natural. Vamos ouvir as palavras de Stanley Jones para tentar entender o que ele está querendo dizer com isso. Diz assim o autor, Insistimos ontem, no dia da quarta-feira, que o pecado não é natural e que a bondade é natural. Mas há objeções. Uma das objeções é o ensino de certas passagens da Bíblia. Por exemplo, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito. Isso está em 1 Coríntios 2, 14. Mas o autor traz uma outra versão também. A versão da tradução Almeida, revista e atualizada. Que diz assim, O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Comparando essas duas traduções do mesmo verso, Stanley Jones diz o seguinte, O contraste não está entre o natural e o não natural, mas sim entre o espiritual e o não espiritual. As escrituras ensinam que Deus criou o homem à sua imagem, que existe um parentesco natural entre a humanidade e Deus, e que as leis do ser humano são as leis de Deus escritas na carne. O que Stanley Jones parece estar querendo dizer é que a melhor versão para lermos 1 Coríntios 2, 14, não é a que diz sobre o homem natural, mas é o que diz sobre o homem espiritual. Porque o que distingue aqueles que estão no caminho que é Jesus ou não estão no caminho que é Jesus, é o homem espiritual. Porque o homem natural é algo que está em toda a humanidade. Esteja você no caminho ou não, esteja no caminho que é Jesus. Porque o homem natural é uma coisa que vem do parentesco que toda a humanidade tem com Deus, como diz Stanley Jones. Olha como ele vai nos explicar isso. Se isso é verdade, então todo desvio das leis escritas na natureza humana não é natural. É um desvio da natureza. O termo mais comum para iniquidade no Novo Testamento é ramartia, literalmente errar o alvo. Há um alvo, um padrão escrito dentro de nós, e todo desvio disso é pecado, é errar o alvo. O pecado, então, é aquilo com que nos acostumamos, mas não é natural. Se o pecado fosse natural, ele nos saciaria, mas a consequência do pecado é que ele nos faz sangrar. Stanley Jones está dizendo que uma vez que toda a humanidade tem em si essa questão da natureza, de ser o homem criado por Deus, que tem um parentesco natural com Deus e com a lei que vem de Deus, logo todos nós experimentamos o que esse desvio das leis naturais, que Stanley Jones está chamando de pecado, causa com a humanidade. Toda a humanidade tem em si cravada uma lei natural, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, uma tábua de lei cravada no coração. E que nós sabemos o que nós devemos e não devemos fazer. Por exemplo, um ladrão, quando rouba alguma coisa, ele não sai anunciando para todos que ele roubou. Por quê? Porque ele sabe que o que ele fez é errado. Mas a pergunta é, como ele sabe que o que ele fez é errado, se ele é um ladrão? É porque dentro dele, ele que é um homem natural, criado por Deus, que detém dentro dele essas leis naturais que vêm de Deus, há uma noção de moralidade, há uma noção de certo e errado, e há uma noção de que quando nós nos desviamos do que é certo, a consequência disso é a maldade que nos faz sangrar. Parece que é disso que Stanley Jones está tratando. Olha como ele continua, há aqueles que não aceitam o relato bíblico de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Eles acreditam que o homem tem uma herança animal e, portanto, luta contra as tendências naturais dos animais. O pecado é, portanto, natural para essas pessoas que acreditam nisso. A resposta é que mesmo que acreditemos que o homem tem uma herança animal, existe uma diferença profunda entre o homem e o animal. Todos os homens adoram de alguma forma, os animais não. Parece haver no homem um parentesco com um Deus que o faz ansiar por ele com suspiros inespremíveis. Mesmo que o homem fisicamente tenha uma herança animal em algum lugar ao longo da linha de ascensão, Deus parece ter soprado no homem o fôlego da vida espiritual, de modo que o homem se tornou uma alma vivente. Essa natureza espiritual e moral faz uma diferença profunda no homem. Esta natureza moral que nós dissemos há pouco, que o ladrão, mesmo sendo ladrão, tem. Isso o diferencia enormemente do animal. A diferença entre o homem e o animal não é física, mas mental e espiritual. Quando o homem encontra Deus, ele encontra o cumprimento da sua natureza mental e espiritual. Ele encontra a razão para a qual ele foi criado. Mas estranhamente, o mesmo acontece com o nosso corpo. Nosso corpo se satisfaz quando realiza a vontade de Deus. Você conseguiu captar o que Staley Jones está tentando nos dizer? Há um autor católico que diz o seguinte, que nós não somos pessoas humanas passando por uma experiência espiritual, mas que somos pessoas espirituais passando por uma experiência humana. Que nós somos seres criados por um Deus que é Espírito. E por isso somos seres de uma natureza espiritual. E todas as leis da natureza do próprio Deus, as leis morais, estão cravadas em nós. E quando nós, na nossa jornada humana, nos desviamos, o que a Bíblia chama de queda, pecado, nós nos desviamos dessa lei natural na qual fomos criados, nós sofremos. Mas a Bíblia também diz que, e o que Staley Jones está dizendo, que mesmo quando nos desviamos deste caminho natural, nós continuamos ansiando por este caminho. O autor bíblico Salomão diz que a nossa alma anseia pela eternidade, anseia por Deus. Ele diz isso lá em Eclesiastes 3.11. Porque nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para essa lei natural, que é o próprio Deus. E quando nós perdemos isso por conta da nossa escolha e do nosso pecado, nós não perdemos o anseio por esse Deus e por essa lei moral. Por isso que procuramos isso em tantas coisas. Passamos a vida tentando encontrar o caminho em diversos caminhos. graças a Deus, que Ele nos deu o próprio Filho Jesus Cristo, que é caminho aberto no mundo e na história, para que nós de novo pudéssemos encontrar o nosso Criador, pudéssemos encontrar as leis naturais do Criador, e pudéssemos organizar este nosso anseio, este nosso desejo pelo Criador. É tudo isso que o caminho faz por nós. É isso que Jesus, o caminho, nos oferece. Ele nos coloca na face do nosso Criador. Ele nos coloca na possibilidade de vivermos as leis naturais que nos organizam. E Ele descansa. Essa é a nossa busca, esse nosso anseio, como o autor Stanley Jones está dizendo. Essa busca, que são suspiros inespremíveis. que, na verdade, é uma busca pela nossa origem. Olha só como o autor Stanley Jones vai orar sobre isso. Meu Senhor, vejo que moldaste, até mesmo na estrutura da minha vida física, Tua vontade e Teu propósito. Como posso escapar de Ti? Pergunta Ele. Tu conheces bem essas leis e propósitos. Ajuda-me a ajustar minha vida. Amém. A afirmação que Ele faz para hoje é a seguinte. A natureza trabalha comigo quando trabalho com Deus e contra mim quando estou contra Deus. Quando estamos no caminho, estamos sendo levados em direção a Deus. Quando estamos fora do caminho, nós estamos indo para longe de Deus. quando estamos indo em direção a Deus no caminho. Os nossos suspiros inespremíveis, o nosso anseio por Deus e por Sua lei natural são descansados na pessoa de Jesus quando estamos indo contra. Só temos desarmonia, infelicidade e frustração. Pense nisso e entregue a sua vida ao caminho que é Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.